Fala pessoal bonita, bem-vinda, bem-vindo ao primeiro episódio aqui dessa minissérie editando fotos com o Light e o Mobile. Durante essa semana a gente vai ter várias aulas, hoje tem aula também, inclusive daqui a pouquinho, mas aqui agora eu vou fazer uma breve introdução, alinhar nossas expectativas para você poder entender tudo o que vai acontecer durante essa semana e não ficar perdido. Então vamos lá, começo de tudo aqui, como é que surgiu a motivação para fazer essa minissérie? Eu tenho recebido vários pedidos já de pessoas querendo que eu crie um curso de edição de fotos no celular usando o Light e o Mobile. Porém, para eu investir nessa produção que não é fácil, demanda tempo, demanda produção, para fazer isso eu vou precisar cobrar um valor alto até para fazer um curso de verdade. Sinceramente eu acho que esse não é o momento, quarentena, eu acho que não é o momento para eu fazer isso agora. Agora não é o momento. Confesso que está nas minhas metas, no começo do ano eu escrevi algumas metas que eu quero para 2021 e fazer um curso de edição é uma delas. Então, estou dando uma adiada, não estou excluindo, estou dando uma adiada, puxando, empurrando mais para frente ali agora. Segunda motivação que fez criar essa minissérie aqui. Sexta-feira, dia 19, é o meu aniversário, vou fazer mais um aninho de vida e eu não queria que passasse em branco. Como assim passar em branco? Dada a situação, agora entro no assunto mais sério um pouco, dada a situação que a gente está, essa pandemia, aqui no estado de São Paulo a coisa está muito feia, a gente teve aqui agora um aperto nas restrições ainda maior do que a gente já estava tendo. Na data de hoje, já teve mais de 270 mil mortes no Brasil e eu sinceramente, dada essa situação, gente que está perdendo emprego porque as empresas estão fechando, gente que está perdendo empresa porque está falindo, gente que perdeu muito faturamento, está lutando para conseguir sobreviver mais um dia, mais um mês. Vendo essa situação toda, eu não consigo ter energia para fazer comemoração. Realmente, é meu aniversário, mas eu não tenho vontade nenhuma de comemorar, porque eu acho que a gente não está no momento de comemoração, a gente está no momento mesmo de se recolher, tentar ajudar quem a gente puder e ficar na nossa até essas coisas passarem ou pelo menos melhorarem aí. Por isso, eu não vou fazer nada de especial no meu aniversário mais uma vez. Ano passado eu não fiz também, foi logo no comecinho da pandemia, mas agora eu também não estou no ânimo de fazer nada. Sério, eu vou passar dentro de casa, quieto na minha, se possível, trabalhando. E daí eu fiquei pensando, poxa, mas eu não quero que passe em branco assim, sabe? Mais um ano, nunca se sabe de amanhã. Então, eu queria fazer alguma coisa para passar, para não passar batido no meu aniversário. Eu fiquei pensando, o que eu tenho que eu posso oferecer? Um pouco do pouco que eu sei, eu posso passar para frente, posso tentar passar para frente, pelo menos. E daí eu resolvi unir essa ideia que as pessoas estavam querendo esse curso de edição com o conhecimento que eu tenho e fazer aí uma minissérie especial aqui durante essa semana do meu aniversário e te ensinar aí de graça algumas das poucas coisas que eu sei sobre edição de fotos de celular. Então, durante essa semana vão ser sete episódios. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, são sete episódios que eu vou te ensinar algumas das coisas que eu sei usando o Light, o Mobile, para você tentar, para você editar melhor as suas fotos de celular. Outra coisa, todos os episódios vão ao ar às oito da manhã do dia. Então, por exemplo, hoje é segunda, às oito da manhã esse vídeo foi ao ar. Amanhã, na terça, às oito da manhã, aula dois vai ao ar. Na quarta, às oito da manhã e assim por diante. Então, de segunda até domingo, todas as oito horas da manhã vai ter um vídeo novo no ar. Porém, cada episódio vai ficar só vinte e quatro horas no ar. E por que tem tempo limitado? Porque eu sei que se eu não colocar um limite, você não vai ir lá assistir. Você vai deixar passar e na hora que veja, tem seis meses e você não aprendeu nada. Eu quero passar conhecimento, mas eu quero também que você aprenda. Não adianta só ficar, ah, não, um dia eu vou estudar, vou salvar aqui. E se você não põe prática? E limite de tempo é uma coisa que põe a gente para andar. Isso eu sei que funciona para mim. Por isso, então, essas aulas vão ficar, cada aula vai ficar no ar só vinte e quatro horas. Hoje é segunda, essa aula sai amanhã às oito da manhã. Entra a aula dois, que sai na quarta-feira às oito da manhã, que entra a aula três e assim vai. Certo? Entendeu bem essa parte? Agora, se você quiser ter acesso ilimitado a essas aulas, tem como também. Você pode assistir mais vezes, reassistir se você quiser depois. É o seguinte, tem um link aqui embaixo, aí você acessa esse link e lá você vai poder comprar acesso para essas aulas aqui ilimitadas. Então, você vai poder daí acessar e assistir quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, onde você quiser. Como é que você faz para ter acesso ilimitado? Você tem aqui embaixo, tem um link, você toca nele, vai lá para a página e deve ser compra por R$19,99. É um preço muito simbólico, uma coisa realmente bem baixa para você poder assistir todas essas sete aulas. E caso tenha mais aulas, porque assim, eu acho, durante a gravação eu senti que ficou faltando alguma coisa aqui e ali. Então, eu estou pensando ainda em fazer mais algumas aulas, duas ou três, para complementar mais isso aqui. E daí, vai funcionar do mesmo jeito. Vai sair aqui no YouTube de graça e para todo mundo assistir. E depois, quem quiser reassistir, assistir mais vezes, assistir outros horários, aí pode comprar o acesso lá. E daí é o seguinte, se você comprou uma vez e eu adicionei mais aulas depois, vai lá para o seu acesso. Você vai poder acessar as aulas extras sem problema nenhum. Além disso também, o cabelinho está me incomodando um pouco hoje. Além disso também, o projeto Mais Fotos de Celular, que são três aulas mais uma aula bônus. Essas sim são aulas bem grandes. Elas vão estar lá no bônus também. Então, se você comprar aqui o acesso limitado a essas aulas, você ganha também acesso às aulas do projeto Mais Fotos de Celular. Que, inclusive, são um complemento perfeito aqui entre a edição e aquelas aulas. É com certeza, se você assistir o projeto Mais Fotos de Celular e assistir essas, suas fotografias vão mudar de nível. Certeza. Claro que você tem que botar em prática, né? Não adianta só assistir e ficar esperando. Oh, agora sim eu sei tudo e não põe em prática. Dito isso então, recapitulando, sete aulas de segunda a domingo. Possibilidade de mais aulas extras. Cada aula vai ficar só 24 horas no ar. Se você quiser acesso limitado a essas aulas, pode assistir qualquer horário, qualquer dia, qualquer momento. Quantas vezes quiser. Link aqui embaixo. Você pode comprar acesso limitado a essas aulas por apenas R$19,99. As aulas que estão de graça aqui são as mesmas que estão lá. Então, eu estou te dando o mesmo conteúdo. Lá você só tem acesso limitado para assistir quantas vezes você quiser. Além disso, lá também você ganha de bônus o Projeto Mais Fotos de Celular 2021. As três aulas mais aulas bônus de Instagram que eu te ensino a ganhar mais curtidos, mais alcance nas suas fotos. Combinado? Fechamos essa parte? Então, agora sim, vamos para a introdução da aula 1. Primeiro de tudo, vou falar um pouquinho sobre o Lightroom Mobile. O Lightroom Mobile é um aplicativo grátis que tem uma versão Pro. Então, alguns ajustes dele você pode usar na versão grátis. A maioria você pode usar na versão grátis, mas alguns você precisa pagar para poder ter acesso. Ou pelo menos ter a versão Pro. Aí você dá os seus pulsos para conseguir sua versão Pro. Pagando ou não, não sei como vai funcionar a sua vida. Não estou te incentivando a fazer nada. Cada um sabe de si, mas você precisa da versão Pro. Você já paga ou não. Nesta aula aqui hoje eu vou te mostrar a visão geral de como funciona o Lightroom Mobile. Como você importa fotos, as telas, a tela principal, o cada ajuste que tem ali. Eu não vou entrar em detalhes de cada ajuste. Vou só dizer, olha, isso aqui tem esse ajuste, esse tem esse ajuste e tal. Eu vou explicar de cada ajuste bem detalhadamente durante as edições, durante as aulas, durante essa semana aqui. Hoje é só uma visão geral mesmo e vou até te ensinar a fazer marca d'água lá no Lightroom Mobile daqui a pouquinho. Agora sim, dada a nossa introdução, vamos para lá. Você vai ver o meu rostinho agora. Olha só que legal. Melhoramos a nossa tecnologia. Agora além de você ver a minha tela de celular que eu vou estar editando a foto, você também vai ver este rostinho maravilhoso pingando suor porque está muito quente. Mas pelo menos aí não vai ficar tão monótono, você vai poder ver minhas caretas durante a aula. Combinou? Acho que eu dei todos os recados que precisava. Caso eu não tenha dado durante a semana, eu volto e falo. Então bora lá para a aula. Agora sim, a gente está aqui no que você pode chamar de tela principal do Lightroom porque é a primeira tela, a tela principal, a tela que você vai sair para qualquer coisa que você for fazer aqui, vai ser dela. E aqui a gente tem algumas coisas que a gente precisa levar, que eu preciso mostrar para você. Primeiro de tudo aqui é o tudo, onde vai ficar tudo. Sempre você importar uma foto usando esta opção aqui ou tirar uma foto usando esta opção aqui, a sua foto vai parar dentro do tudo. O tudo é onde vão ficar todas as suas fotos, se você tiver no Lightroom ali. Sem organização nenhuma. Você pode ordenar, mas ali não tem organização. Ordenação é diferente de organização. A gente vai ver isso daqui a pouco. Aqui, no que eu falei aqui de importar a foto, esse primeiro íconezinho aqui, quando você toca ali, você vai abrir a janela de importação de fotos que vai ser a sua galeria. Todas as fotos que você tem na galeria vão aparecer. Você seleciona o que você quer, acha a foto que você quer, toca nela e importa ela para dentro do Lightroom. Do outro lado, você tem a câmera Zita aqui do Lightroom, que é para tirar as fotos mesmo, como se fosse uma câmera, como se fosse a câmera do seu celular. Aí você tira a foto, ela vai vir para cá também. Depois disso, agora sim, a gente vai ver aqui a parte de álbuns, que é a parte de organização que eu falei, vou tentar não ficar botando a mão na minha frente. Você vê que aqui embaixo está escrito álbuns, é onde você cria os álbuns e a gente vai ver como é que criar álbuns daqui a pouco. Mas aqui vão ficar todas as fotos que você organiza manualmente. Então, por exemplo, eu tenho aqui um álbum, eu, onde eu coloquei algumas fotos minhas. Você vê que eu tenho um álbum aqui, editando e comentando, Sunset, que são fotos que eu fiz de um vídeo. E assim, eu vou organizando de várias formas diferentes as minhas fotos, à medida que eu estou precisando. Você vê que aqui tem algumas, inclusive, dessas aulas no YouTube já preparadinhas aqui. Quando você toca aqui no Tudo, você vai abrir todas as fotos que você tem dentro do Lightroom Mobile. Todas. Você vê que aqui eu tenho umas 100 fotos e aqui já começa a primeira dica que eu vou te dar. Dica de uso minha, que eu aconselho você fazer também, que vai salvar você muitas edições suas. Não deixa muitas fotos aqui dentro do Lightroom Mobile. Por quê? Quando você tem muita foto aqui, o Lightroom vai ficando mais pesado, à medida que você vai adicionando mais fotos. E se o seu celular tem pouca memória, corre o risco de durante uma das suas edições, ele crashar. Ou seja, ele dá um problema, fechar e você perder toda a edição. Aconteceu muitas vezes comigo, com o meu outro celularzinho lá. Mas também eu tinha umas mil fotos nessa época dentro do Lightroom. Não faça isso. O que eu aconselho você fazer? Põe as suas fotos que você vai editar aqui. Edita elas. Se você quiser salvar as configurações, salva o preset. A gente vai ver isso ao longo dessas aulas também. Mas depois apare ela daqui. Salva a foto editada no seu Google Fotos, por exemplo. Para você ter a original e a editada. Mas não deixa ela muito tempo ou muitas fotos aqui. Porque pode correr o risco do seu Lightroom começar a crashar e você perder edições. Aconteceu muitas vezes comigo, inclusive. Você tendo a foto aqui, você importou a sua foto para cá. Vamos ver a questão do álbum antes de ver mais edição de fotos. Você pode selecionar uma foto simplesmente tocando nela e segurando. E aí você pode selecionar mais fotos também. Por exemplo, vou selecionar aqui 4 fotos. Selecionar 5. Feito isso, você selecionou as fotos. Se você vier aqui nesses 3 pontinhos que eu tenho aqui em cima. Cadê a minha canetinha? Estou usando esta canetinha para facilitar. Então, se você tocar nesses 3 pontinhos que eu acabei de marcar ali. Você vai abrir aqui algumas configurações. E entre elas, esta configuração aqui. Que é o adicionará. Quando você tocar em adicionará. Aí você vai poder selecionar o álbum que você quer. Que a sua foto vá para ela. Caso você não tenha criado nenhum álbum. Caso você queira criar um outro álbum. Aí você tem que clicar aqui neste maisinho. Porque quando você tocar neste maisinho. Ele vai abrir duas opções aqui. Que é álbum ou pasta. E aí você pode tocar aqui em álbum. Escrever o nome do seu álbum. Por exemplo. Sei lá. Tônica. Clica em concluído. E você vai achar o seu álbum aqui. Com o nome de tônica. Devo. Tônica. Aqui. Está vendo? Este álbum que eu acabei de criar. Aqui. E daí é só você tocar em cima do seu álbum. E tocar adicionar. E pronto. Olha lá. Cinco fotos copiadas para Tony. Ou seja. Para o álbum Tony. E assim você cria álbum. Para você poder organizar suas fotos aí. Só queria mostrar isso rapidinho. Para ficar bem claro aí. Como é que você cria seus álbuns. É muito legal quando você usa muitas fotos. Eu tenho 100 fotos aqui. Que eu estou editando. Que eu estou usando. E eu tenho. Eu separo elas em vários álbuns ali. Para ficar mais fácil de achar. Agora sim. Vamos ver. Um pouco de ajustes. Que a gente pode fazer aqui no Lightroom Mobile. Então eu vou tocar em uma foto qualquer aqui. Só para a gente poder começar a olhar. Vou arrastar meu rostinho para cá. Para a gente começar a ver. Exatamente as fotos. Os fotos não. Os ajustes. As fotos a gente vai ver ao longo da semana. Então olha só. No seu Lightroom. Se você estiver usando ele. Na vertical. Em pézinho assim. Essa barra que eu apontei com a setinha. Vai estar aparecendo na sua parte inferior. Do seu celular. E se você estiver na horizontal. Que nem eu estou usando. Ela vai aparecer no seu canto direito. Essa barra é onde vão ficar todos os ajustes. Que você pode fazer. Dentro do Lightroom Mobile. Dividido por categorias. E a gente vai ver. Cada uma dessas categorias agora. De uma maneira bem rapidinha. Eu não vou explicar cada um dos ajustes. Isso a gente vai ver ao longo das edições. Para não ficar muito maçante. Mas vamos lá. Primeiro ajuste de todos. Esse lá de cima. Que é essa bolinha com esses 15 em volta. Com o selecionado. É a edição seletiva. Que a gente crie camadas. Áreas que a gente quer editar. E a gente vai ver muito. Que eu uso muito isso. Nas edições inclusive. Depois a gente tem aqui. Que é o correção reparo. Que é um tipo de. Por exemplo. Se você quer remover alguma coisa da sua foto. Você pode usar ele. Porém do Lightroom não é muito bom. Claro que se você souber usar. Se você usar bem usado. Você vai conseguir bons resultados também. Mas para remoção de objetos. Eu aconselho você usar. Ou Touch for Touch. Ou Photoshop Fix. Ou até o Photo Director. Que também tem uma remoção bem legal. Do Lightroom não é muito bom. Tanto o seletivo. Quanto a remoção. Se eu não me engano. É da versão Pro. Então você tem que ter a versão completa. Para você poder usar esses ajustes. Depois aqui você tem. O ajuste de recorte. Você pode girar. Reportar. Inverter a foto. Mudar a proporção. A gente usa muito isso. Depois a gente tem aqui. O ajuste. De perfis. Perfis são tipo. Presets. Que já tem no Lightroom. Mas você não pode editar. Os ajustes. De cada preset. Que tem ali no perfil. Se você quiser. Por exemplo. Tem várias configurações. Ele já se pode aplicar na sua foto. Mas você não pode. Trabalhar edições em cima dela. Daquele preset. Aquelas pré-definições. A gente vai ver seu preset. Depois. Mais para frente. Aí a gente tem aqui também. O automático. Que é. O ajuste automático. O próprio Lightroom. Olha a sua foto. E decide o que ele vai fazer. Não aconselho. Tem gente que usa isso aqui. Por exemplo. Para começar a edição. Não aconselho você fazer isso. Porque a foto. Porque as vezes. O Lightroom. Ele não tem muita noção. Do que você quer na foto. Ele vai tentar trazer o máximo de informações. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho. Na maioria dos casos. Ele força. Me dá um pouco demais. Então eu aconselho você fazer. Suas edições por conta própria. Além disso. Você tem aqui também. Esse solzinho. Que daí são os ajustes de luz e sombra. Exposição. Contraste. Realce. Sombras. Brancos. Pretos. E curvas. Todos ficam ali. A gente vai ver cada um deles. Usando. E com exemplos. E por que a gente está usando. Ao longo da semana. Não é hoje. Mas ao longo da semana. A gente vai ver. Aqui embaixo. A gente tem um termômetro. Eu acho que é isso. Não é um termômetro. É um termômetro. Que eu acho que é porque. Dentro desses ajustes. Fica o ajuste de temperatura. Mas nesse termômetro. Isso aí. Todos os ajustes de cores. Então tem temperatura. Matiz. Vibração. Saturação. HSL. Que é onde você edita cada um dos canais de cor individualmente. Preto e branco. E tem mais umas coisinhas ali também. Que a gente vai ver. Só sobre cores ali dentro. Aí não acabou os ajustes. Tem mais ajustes. Você arrastar. Pra aqui. Você vai ver que aparecem mais alguns. E entre eles você tem também o de efeitos. Que é esse aqui de cima. Que eu deixei lá em cima. Você vai ver. Tem textura. Calaridade. Desembaçar. Que é o de raising. Tem o vinheta. Tem várias coisinhas ali. Que a gente vai ver ao longo também. Aplicando em ajustes. Em fotos. Depois a gente tem o ajuste de nitidez. Que daí é realmente nitidez. Redução de ruído. A gente tem este aqui. Que é o de ótica. Que é correção de defeitos de lente. Mas na minha experiência. Pra celular. Eu não consigo usar muito bem ele. Dessa maneira geral. Quando o Nino. Ele é o seletivo. Vamos ver se a gente. Eu não me lembro agora. Se a gente tem uma foto que a gente vai usar ele. Mas aí sim você consegue fazer algumas correções. Usando óptica e seletivo. Mas no geral assim. Não sente muita utilidade. Esse aqui. Se eu não me engano. Chama geometria. Eu estou me esquecendo o nome desse aqui. Mas é pra você trabalhar. Algumas correções de distorção. Que você tem na fotografia. Aumentar o tamanho também. Mexer algumas coisinhas assim. De distorções que você pode ter. Por causa de lente. Ou por causa de problema da foto. De perspectiva. Enfim. Você consegue corrigir. Usando esta função. Aqui a gente tem a função de pré-definições. Que daí sim. Se você criar pros sets. Ou baixar pros sets. De outras pessoas. Você vai ter eles ali. A gente vai ver isso também. Inclusive. Criar pros sets. Baixar pros sets. Adicionar pros sets. Tudo isso. A gente vai ver. Ao longo desta semana. E mais aqui embaixo. Você tem ainda. Dois ajustes aqui. Epa. Epa. Deixa eu voltar aqui. Um. Este aqui. Que é tipo histórico de edições. Que é onde vão ficar todas as edições. Que você está fazendo. E aqui. Que é a opção. Para você redefinir a sua foto. Ou seja. Redefinir ajuste. Da. Todos os ajustes. Do recorte. De importação. Tem várias formas aqui. De você voltar. A sua foto. A foto original. Do recorte original. Este botão. O que tem aqui. Que é símbolo de compartilhar. Tanto para exportar. E salvar no dispositivo. Como também para criar a marca d'água. Então. Primeira coisa que você tem que fazer. Tocá-lo. Aqui você vai ter várias opções. Mas as que a gente vai usar. São só. Estas duas aqui de cima. Que círculo mais horrível. Que é o compartilhar com. E salvar no dispositivo. Compartilhar com. É para você já compartilhar direto. Mesmo. Por exemplo. Eu quero compartilhar direto. Nos stories. Abro a foto. Toca em compartilhar com. Acho ali. Instagram stories. E já mando direto para lá. E lá. Eu só termino de fazer as configurações. Lá no Instagram. Ou por exemplo. WhatsApp. É uma coisa. Compartilhar com. Acho o WhatsApp. Encontro a conversa que eu quero. E mando. Salvar no dispositivo. Daí eu salvo na minha galeria. Então. Eu acabei de editar aqui. Que eu não falei no comecinho. Edito a minha foto. Salvo no dispositivo. E depois eu subo. Por exemplo. Google Fotos. Por exemplo. Eu tenho as duas fotos. Editada. E a original. E daí eu posso apagar do Lightroom. Para não ficar pesado. Mas o que eu quero. Isso é para exportar. E salvar no dispositivo. Mas o que eu quero falar com você. Que agora é. Uma marca d'água. Como é que eu crio uma marca d'água. Para pelo menos dificultar. As pessoas a roubarem as minhas fotos. Então. Para você fazer isso. Você vai ter que tocar. Aqui nesta engrenagenzinha. Aqui nesta íconezinha de engrenagem. E daí você vai abrir as configurações de exportação. Então você vê aqui. Que você tem algumas configurações de exportação. Entre elas. Você tem. O meu. O incluir marca d'água. Vou tentar fazer com a mão direita. Porque a mão esquerda está. Um negócio absurdo. Então a gente tem aqui. O incluir marca d'água. Que aí sim. É para você criar a sua marca d'água. Seja de texto. Ou de configurações. Tem este íconezinho aqui. Que aí é para ativar a marca d'água. E tem outras coisas aqui para baixo. Que a gente não vai entrar aqui agora. Não são outras informações. Não importa. Mas sempre que você quiser adicionar a sua marca d'água. Você precisa que esse simbolozinho esteja azul. Por padrão. Ele deve vir assim. Cinza. E daí. Quando você cria a sua marca d'água. E quer ativar ela. Você toca aqui. Para ficar azul. Tocou ali. Ele vai te disponibilizar. Tocou ali. Ele vai te liberar. Este botãozinho. Que é o personalizar. Que daí sim. A gente vai criar a nossa marca d'água. Então. Você toca aqui. E daí. Você tem aqui. Algumas opções aqui. Para criar a sua marca d'água. Você vê que aqui em cima. A gente já tem. Duas opções. Que é texto. E gráfico. Vou começar mostrando. Fé de texto. Aqui você tem várias opções. Também para você criar. A primeira delas. É aqui. Onde você toca ali. E digita mesmo. A sua marca d'água. Eu por exemplo. Coloco o meu arroba do Instagram. Por quê? Porque eu quero. Mas pode colocar o seu nome. Pode colocar outra coisa. Se você quiser. Aqui embaixo. Você tem algumas configurações de texto. Como por exemplo. Essa primeira aqui. Que é um Tzinho. É o estilo da fonte. Então pode ser. Por exemplo. Parial. Sans. Times New Roman. Essas coisas. O B. É o negrinho. Você já deve saber disso. I. Itálico. Isso aqui. É para inverter. A sua. Tá vendo? Vou até. Acho que eu vou mostrar direto. Acho que é mais fácil. Tá vendo que a minha marca d'água está ali? Então no T aqui. Você vai ver que você tem algumas fontes. Não são várias. São algumas só. Para você trocar. Você pode colocar aqui. Por exemplo. Uma espostante dessa. O B. É em negrito. Você vê que ali. Ele fica mais grossinho. A foto. O I. É itálico. Fica meio deitadinho. Este ícone aqui. É para você girar. A sua marca d'água. Você pode colocar ela assim. Por exemplo. Se você quiser. Aqui você tem duas cores. Só. Você não pode colocar mais do que duas cores. Ou é branco. Ou é preto. São as únicas duas cores. Que o Lightroom te permite. Colocar. Na sua foto. Sombra projetada. É uma sombra mesmo. Eu acho legal você manter isso aqui. Que dá um efeito um pouco diferente. Na sua marca d'água. Dá uma descolada do fundo. Aí você tem tamanho. Tamanho da sua marca d'água. Fonte aqui no caso. Geralmente eu deixo no máximo 15. Porque senão fica muito grande. Eu. Máximo 15. Eu aconselho. Opacidade. Quanto transparente vai ser a sua marca d'água. Geralmente eu deixo ela aqui. Por volta dos 30. Só. Eu acho que é o suficiente. Aqui. Para o tutorial. Eu vou deixar aqui. Tutorial. O que é o tutorial? Não sei. Para essa aula. Eu vou deixar aqui. Mais alto. Só para você conseguir enxergar. E a gente tem aqui. Duas opções aqui. Compensação. Horizontal e vertical. Mas para explicar elas. Eu preciso. Te mostrar uma coisa. Está vendo que aqui. Tem vários. Pontinhos. Nessa imagem. Esses pontinhos. Vão estar sempre aqui. Não importa a foto. Que você tiver. Porque eles mostram. Os pontos. Onde. Os pontos guias. De onde vai ficar. Sua marca d'água. Então você vê aqui. Que eu estou tocado. Nesse mais inferior. Da esquerda. Mas se eu tocar no do meio. A minha marca d'água. Vai para o meio. Se eu tocar para esse aqui. A minha marca d'água. Vem para cá. E o que que eu. Por que que eu preciso. Falar disso para você. Porque a compensação. Horizontal e vertical. É uma forma. De você afastar. Desse pontinho um pouco. Então por exemplo. Eu estou tocado. Nesse pontinho aqui. Mais. Do canto inferior esquerdo. Quanto mais eu aumento. A compensação horizontal. Mais distante. Daquele pontinho. Na horizontal. Ele vai ficar. E quanto mais eu diminuo. Mais próximo. Daquele pontinho. Ele vai ficar. E a mesma coisa para a vertical. Quando eu aumento. Mais longe. Daquele pontinho. Ele vai ficar. Na vertical. E quando eu diminuo. Mais próximo. Do pontinho. Ele vai ficar na vertical. Qual que eu uso. O que caber melhor. Na sua foto. Porque nem sempre. Sua marca d'água. Vai poder ficar no mesmo lugar. Às vezes ela está em cima. Do seu destaque. Aí não coloque. Marca d'água. Em cima do seu destaque. Põe ela. Num lugar que tenha. Bastante detalhes. Para dificultar um pouco. A pessoa. Vai tentar remover ela. Tenta evitar um pouco. Muito as bordas. Por exemplo. Se você deixar muito aqui. Assim. No caso dessa foto. Que não tem informação. Nessas bordas. É fácil. Do cara cortar. Só com recorte mesmo. E já tira. Então tenta manter assim. Mais ou menos. Se a sua foto permitir. Para o cara ter mais trabalho. De remover depois. Se o cara quiser. Ele remove mesmo. Mas é para dar mais trabalho. Essa é a forma. De você colocar a marca d'água. De texto. Agora a gente também. É a marca d'água. De gráfico. Que daí você precisa. Criar uma foto. Uma imagem. Que seja o seu logo. Por exemplo. E daí você vai tocar aqui. E aqui você vai achar. Aquela imagem que você criou. E vai importar para o Lightroom. Porque daí ela vai aparecer. Como marca d'água para você. Eu tenho uma marca. Eu nem sei o que é aquilo. Eu nem vou aumentar também. Vai que não pode. Mas eu vou deixar. Só isso aqui. Só de exemplo. E daí a mesma coisa. Você tem opacidade. Você tem aqui oposição. Opacidade. Compensação horizontal e vertical. Você tem as mesmas opções. Que você tem na de texto. Só que aqui você precisa. Já criar uma imagem. Para a sua marca d'água. Antes. Pode criar tanto no Canvas. Quanto no PixArt. Por exemplo. São os dois aplicativos. Mais fáceis de você criar a marca d'água. E daí você importa para o Lightroom. Aplica nas suas fotos. E daí você vai ter sempre. A sua marca d'água. Feito esses ajustes. Você volta aqui. Volta mais uma vez. E daí você pode. Ou compartilhar. Ou salvar no dispositivo. E ele já vai mostrar. A sua marca d'água. Na foto final. Aqui não aparece. Você pode ver. Que eu tinha uma marca d'água. Por aqui assim. Nossa senhora. Você pode ver. Que eu tinha colocado. A marca d'água. Mais ou menos por aqui. E na foto aqui. Na edição. Não aparece. Mas aparece. Lá na minha foto. Quando eu exportar já. E aí sim. Vai com a sua marca d'água. Certo? Sem problema nenhum. Chegamos então. Ao final da aula 1. Aqui. A gente já viu. Bastante coisa hoje. Uma introdução. Aqui do Lightroom. Para você já ir. Se familiarizando. Com essa interface. Porque daqui para frente. A gente só vai editar. Editar. E editar. As nossas fotinhos. Aqui. A partir dessa. Durante essa semana. Então. A aula de amanhã. É só sobre fotos de silhueta. Certo? A gente vai só editar fotos de silhueta amanhã. Então. Lembrando. A aula vai estar disponível amanhã. Às 8 da manhã. Se você já quiser assistir. Essa aula vai ficar disponível. Só até amanhã. Às 8 também. E se você quiser ter acesso ilimitado. Mais acesso ao projeto. Mais fotos de celular 2021. Link aqui embaixo. Bati o meu ombro. Link aqui embaixo. Para você ir lá. E garantir o seu acesso ilimitado. Então. Te espero amanhã. Qualquer dúvida. Qualquer crítica. Qualquer comentário. Você pode mandar para mim no inbox. Ou aqui embaixo. Caso você ache aqui. Um campinho de comentários aqui. E me avisa aí. E a gente vai conversando. Até amanhã. E tchau.